Acabei de limpar essa casa e ela me deu essa sacola, gente, ó, grandona, pesada para as nossas doações das nossas caixas do lixo luxo para o Brasil. Então, quando eu cheguei em casa, eu vou fazer o vídeo e vou mostrar para vocês o que tem cada uma das peças, tá? Eu também ainda não sei o que que é, mas quando eu chegar em casa, eu pego e mostro para vocês. Mas olha só, gente, uma sacolona cheia de coisas para as nossas caixas do Brasil. Bora lá ver o que que tem nesse saco que a minha patroa me deu, gente? Eu acho que é muita roupa de menino, porque ela tem dois meninos, ela já nos deu antes roupas também e foi tudo de homem, do marido dela e dos dois meninos, né? Então, vamos lá ver o que que tem aqui nesse saco que ela nos deu. Roupa de frio, já deu para ver aqui. Tem essa blusa aqui, acolchoada por dentro, gente, ó. Bonita, né? Com capô e é toda acolchoada de menino. Tem essa bermuda de tubarãozinho também. Essa calça azul marinho. Ó. Ela tem dois meninos, e os meninos dela são grandes, gente. Então, ó, mais outra calça. Essa aqui já é uma preta. Uma calça aqui, tipo calça de pijama listada. Esse saco pra cá. Eu vou colocando assim. Essa aqui é uma blusa também. De frio, né? De manga. Bonita, colorida. Bem colorida, gente. Você que tá chegando agora, meu nome é Gisele. E moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas fáceis, econômicas aqui no canal, mas como também mostro a nossa vida em vários vlogs. Então, se você tem curiosidade, quer saber um pouquinho aqui dos Estados Unidos, vem me acompanhar, vem fazer parte da Família 13 Minutos. Fora isso, também te convido a participar dos sorteios que acontecem todos os meses aqui no canal, pros inscritos. Todo dia 30, às 8 horas da noite, em uma live, eu sorteio 100 dólares. 100 dólares pra dois inscritos. 50 dólares cada. Quando completarmos 500 mil inscritos aqui no canal, serão sorteados 7 mil reais. 7 mil reais pra 50 inscritos. Será 140 reais cada. Então, participe. Porque quando nós completarmos 1 milhão de inscritos também, será sorteado duas motos zero quilômetro. Duas motos pra dois inscritos. Uma moto cada. Então, participe. Vem participar e fazer parte da Família 13 Minutos. E fora isso, se você quer uma caixa, uma caixa do lixo americano, que tá transformando a vida de muitas pessoas aí no Brasil, que isso aqui tá virando um luxo. Dá pra você abrir um brechó, dá pra você dividir entre os familiares. Com o dinheiro que você vender isso, você pode comprar mais mercadoria, dar continuidade, um pequeno negócio, né? Pode comprar material pra você fazer um outro trabalho. Então, qual a diferença se você recebesse uma caixa dessa aí na sua vida? Me deixe saber. Pra participar, você mande um e-mail pro canal 13minutosvidanosestadosunidos arroba gmail.com Tudo junto, gente. E me explica qual a diferença que uma caixa dessa ia fazer na sua vida. Essa caixa vai roupa de adultos, de criança, eletrodoméstico, brinquedos, sapatos. Então, é muita coisa, viu? Então, dá uma olhadinha nos vídeos que já tem gravado. E você vai ver como participar. Gente, essa aqui é uma caixa, uma calça de pijama. Era do marido dela. Por isso que eu tô falando, né? Essa sacola aqui, gente, vai ser só de homens. Então, depois eu vou ter que dividir tudo nas caixas. Essa aqui é uma bermuda. São várias bermudas, né? Várias das mesmas cores, gente. Porque aqui a gente usa muito essa bermuda, essa cor, pra escola. Uma cinza. Essa aqui é cinza. E todas estão em perfeito estado, gente, tá? Se tiver uma manchinha ou outra, mas... Olha só. Só de homens. Outra calça xadrez de pijama. Uma outra calçona também, gente, ó. Essa aqui tá bonita. Olha. Uma raposa. Olha que linda. Florescente. Muito bonita. Esse azul também aqui é bonito. Camisa polo. Uma outra bermuda, pijaminha. Essa aqui parece um veludo, mas é uma calça de pijama também. Agora, pro inverno aí, ó. Pra vocês. Olha só, que coisa boa. Essa aqui também tá bonita, ó. É um detalhe aqui dos alces aqui embaixo. Parece uma graminha, uma floresta, gente. Olha que bonita. Muito bonita essa blusa. Uma outra de frio. Então, gente, olha só quanta roupa de frio. Pra vocês aí agora no inverno. Olha que bonita. Muito bonita, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver pra vocês verem. Outra verde. Também polo. Gente, em perfeito estado, tá? Não tem nada poído, desbotado. Nada. Outra bermuda. Faça um tour pelo canal, gente. Tem muita receita econômica. Receita boa mesmo. Olha só que bonito, gente, esse short da Nike. Olha que bonito. Olha que detalhe bonito. E é da Nike, gente. É original, tá? Muito bonito. Outra camisa verde. Então, deve ser de uniforme. Cada escola tem as suas cores. Olha, gente. Tudo polo. Olha só, novinha. Tem verde, tem azul. Gente, me siga lá no Instagram também, tá? 13 minutos, vida nos Estados Unidos. Lá tem como você me mandar um direct, assistir a lives que estão acontecendo todos os dias. Life, assim, o dia inteiro, no trabalho. Você que tem curiosidade pra saber como que é o trabalho de faxineira. Então, eu falo com vocês ao vivo. Lá no Instagram, tá tendo sorteio. Essa semana, uma seguidora lá ganhou um fogão automático, gente. Isso. Um fogão automático. Ao vivo, no meio da live. Foi muito bonito. Foi muito emocionante. Então, se você tem curiosidade e quer acompanhar o 13 Minutos também no Instagram, vai lá. Você vai ver que você vai me ver todos os dias, ao vivo, durante o meu dia no trabalho. Vocês me acompanham no supermercado, lojas, no caminho pro trabalho. Muito, muito legal. Então, venha participar também lá no Instagram. 13 Minutos, vida nos Estados Unidos. Outra bermuda. Uma camisa. Olha que bonita, gente. Nossa, não é uma malha. É tão geladinha, mas bonita. Olha só. Muito bonita. Essa aqui é uma branca. Uma camiseta branca. Essa aqui é brasileira, gente. Essa aqui é brasileira. Gol! Olha só que brasileira. Essa aqui não dá pra negar que não seja, né? É nóis. É nóis. Tem outra aqui que bonita, ó. Essa aqui é um dinossauro. Snack time. Bonita também. Uma outra. Bermuda preta. Essa aqui é verde. Bonita também. Tem duas, olha, gente. São gêmeas, ó. São gêmeas. Então, quem tem gêmeas, olha só. Duas bermudas. Dois meninos. Não tem como brigar. Tem um outro, uma outra bermuda, um outro short, né? Aqui, ó. Tá bem bonito. Olha o detalhe. Bem bonito. Então, como eu falei pra vocês, essa sacola aqui é só de homens. Porque ela só tem um homem. Filho homem e o marido dela, né? Mais uma bermuda verde. Olha quanto. Eu gosto de verde, né, gente? Eu gosto de verde. Uau. Tem uma azul aqui também. Essa também é bonita. Mais uma azul. E mais... Duas azul. Duas azul. Então, é isso. O nosso lixo luxo. Gente, foi esse. Você estava curioso pra ver? Então, tá aqui. Olha só quanta coisa bonita. Bem colorida. Vamos fazer. Tá. Aqui que vai ver como vai ficar. Essa bermuda. Com essa blusa aqui, ó. Vai ficar bonita, ó. Tipo assim, ó. Combinou, né? Combinou. Ficou bonito, não ficou? Ficou, gente. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Desse lixo luxo, gente. Que tá fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas aí no Brasil. E se você quiser participar, se inscreve aqui no canal. Mande as cartinhas, né? Também pro cestor, que em breve vai estar funcionando. Todos os endereços tá aqui na descrição, abaixo do vídeo, tá? E se você quer participar da caixa, manda um e-mail. E me diga por quê. Essa caixa faria a diferença aí na sua vida. Quem sabe você vai ser sorteado e vai receber uma caixa dessa aí no Brasil, tá? Você não tem que pagar nada, gente. A caixa é paga aqui. E essas caixas vão por navio, tá? Não vai pelo correio, vai por navio. Então, se você quer participar, assista vários vídeos do lixo luxo aqui do canal. E você vai entender. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.